Fala Manolas e Manolas, aqui é o David e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um start, aquele pontapézinho inicial aí pra gente começar bem a semana. E neste start, trazendo mais um jogo da Godot, já tem aí mais um ponto positivo, o Planet Panic, tá sendo liberado aqui pelo Team Apple Pie, eu creio que seja isso. Vou deixar, como sempre, a página aqui na descrição e esse aqui eu não vou mentir pra vocês, eu joguei um pouquinho porque eu não consegui ver muito da descrição dele, aí eu joguei um pouquinho pra ver como é que era e é muito divertido, eu gostei pra caramba e eu vou jogar aqui de novo com vocês pra mostrar. Que é um jogo simples, vocês podem usar essa ideia aqui com vários temas diferentes, pode ser piscina, pode ser computação, pode ser realidade virtual, por aí vai. É bem legal. Vou deixar a página aqui pra vocês, até já deixo meu comentário aqui alguns minutos atrás. E vamos lá, vamos testar essa criança. O conceito do jogo é você mover os planetas e evitar que eles sejam atingidos, enquanto o seu Sol consome esses asteroides. Você pode pegar os power-ups que vêm do espaço e adicionar outros elementos. Eu achei isso aqui bem da hora. E caso um asteroide atinja o seu planeta, ele é destruído. E eu achei muito legal a criatividade do desenvolvedor de colocar planetas diferentes, animados, né, pra cada um que você pega. Fora que os power-ups vão tendo alterações e mudanças. E fora que você ainda tem a possibilidade de atirar nos asteroides, ó, perdi outro planeta. Minha pontuação máxima aqui, eu acho que ficou uns 10 mil pontos, eu joguei durante um bom tempo. Isso aqui, fiquei aqui me distraindo com o jogo, acabei até perdendo o fio da meada. E o que eu tava falando pra vocês é que essa é uma ideia simples e divertida, e que assim, naquele momento em que você tá ali... Ah, tô procurando alguma coisa pra fazer, uau, tô no meu intervalo... Você acaba se perdendo durante horas brincando com isso aqui, né? Você vê que a ideia é bem simples. Dá pra aproveitar isso aqui com vários temas, né? Você pode fazer um jogo de piscina em que a pessoa tá evitando crianças ou então folhas ou sujeira na água. Você pode fazer aí um tema de realidade virtual, tipo Tron ou algo do gênero. Nossa, eu tô com mais planetas do que tava antes. Daqui a pouco isso tudo aí vai começar a explodir pelos meteoros. Eu não vou conseguir controlar isso tudo. Ah lá, não disse? Eu perdi mais um. E... É uma mecânica assim, que você colocar isso aqui pra mobile, você vai ter bastante sorte, né? Você vai ter um público, isso eu garanto. Que é um joguinho divertido e criativo, né? Eu gostei dessa temática, os power-ups que criam alterações, o planeta tá vindo pra direita e agora vai pra esquerda. Tem campo de força também, outros pra ganhar mais velocidade. Eu posso cuspir as bolinhas de fogo. Uma coisa que cativou também no jogo não foi só o... Não foi só a mecânica, mas também a arte do jogo chamou bastante atenção. Você vê que é uma arte simples, mas ela é bonita, né? Não é... não polui a tela. Olha lá, ó. Peguei a estrela. Eu posso escolher o power-up que eu quero. Ou vezes dois, pontuação. Mais um planeta ou campo de força. Eu já tenho campo de força, vou pegar mais um planeta aqui. Olha lá, o campo de força segurou o primeiro disparo. Se eu encostar nisso aqui, ele vira um solzinho. Aí, tipo, ele fica imune às bolas de fogo. Eu posso ficar girando. Isso aqui é a bomba. Detona e pega vários planetas diferentes. Então, assim, a ideia dos power-ups também, eu achei bem legal porque muda a jogabilidade totalmente. Imagina se fosse só ficar aqui rodando. Tipo, isso é sem graça. Agora, você tem a possibilidade de pegar os power-ups que te ajudam. Ou, até aí, fica uma ideia pra você poder acrescentar dentro do seu jogo um power-up que te atrapalhe. Um debuff. Por exemplo, alguma coisa que aumente a velocidade dos meteoros. Ou então que faça a quantidade deles aumentar ou diminua a velocidade da rotação do planeta. Tem um algoritmozinho que você pode fazer que deixe a rotação lenta. Então, assim, vamos pegar mais um planetinha. Ai, quase. Então, tipo, você poderia colocar, né? Ó, esse aqui vai virar. Pronto. Agora tá todo mundo girando pra cá. Ai, perdi. Vamos girar pra lá. Tá, só sobrou um. Quando sobra um, fica mais fácil. Que eu posso controlar ele do jeito que eu quiser. Vamos pegar aqui mais um. Então, assim, fica aí a sua criatividade. Você for usar essa temática que eu falei de piscina, por exemplo. Ou então de jogo de esporte. Ah, o jogo de esporte é caibem, tipo queimado. Você tá no meio do salão de queimado. E você tem que evitar as bolas que estão vindo na sua direção. E a mão do jogador, né? Fica girando em volta dele. A mão do personagem. E aí você fica rodando a sua bola de basquete. Vamos adicionar mais um planeta. Mais planetas é bom. E aí você fica aqui, ó. Rodando a mão do personagem. Do personagem pra evitar que as bolas te atinjam. Então, você usa como um campo de força. Outra ideia interessante também. Você pode tá controlando o campo de força de uma estação espacial. Ou então de um navio da marinha tecnologicamente avançado. Ou então controlando até mesmo o ângulo de uma aeronave. Pra evitar que ela bata. Então, assim, são várias ideias de temas que vocês podem acrescentar dentro das suas mecânicas. E utilizar a mesma mecânica. Que é simples e bem divertida. Além disso, eu ainda posso cuspir bolas de fogo à torta e à direita. Oi? Pra bater. E o meu foguinho vai diminuindo ali conforme eu vou cuspindo. Notei também que conforme o número de planetas vai aumentando. O tamanho do... Ai, perdi mais um. O tamanho do sistema solar cresce. Eu achei isso bem legal. Deixa eu pegar mais esse aqui. Outra coisa que eu achei bem interessante no jogo também. Deixa eu... Deixa eu me suicidar aqui. Pronto. Ó, uma coisa que também chamou muita atenção no jogo é o menu limpo e simples. Botões bem diretos. Vê. Mostra a sua pontuação. Indica se você ganhou ou perdeu. Como esse aqui é um jogo infinito, né? Você só tem a chance de derrota. Eu vou voltar aqui pro menu. Aqui, além do título, ficou bem detalhado, bem bonitinho. Ele colocou as informações básicas do jogo. Isso aqui também chama muita atenção dentro do seu jogo. Tem pessoas que notam isso. Comigo mesmo já aconteceu um jogo que eu montei. As pessoas simplesmente não sabiam como jogar. Por quê? Porque é um dos primeiros jogos que eu fiz. Não tinha informação nem nada. Então, simplesmente, eu tinha que... Acabava falando no chat, mas... Era mais interessante criar um tutorial. Aqui ele botou quais são os interativos. O que cada objeto faz. E, assim, é algo que você tem que aprender a trazer pra dentro do seu game. Um menu de informações, uma tela de explicação. Nem que seja um tutorial em game também. É uma coisa aí que já fica mais profissional. Você acabou de entrar no jogo. Você não precisa ver uma tela de tutorial. Você entra no jogo e aí uma tela de informação. Ou então um NPC vem e fala pra você o que cada coisa faz. Ou, por exemplo... Ao eu entrar aqui... Tipo, o primeiro item que viria aqui da tela. Seria um power up. Então, simplesmente, o jogo pausa. E ele fala... Ah, power up são utilizados para no seu... Tipo, aqui ó. O primeiro. Eu peguei... Eu nem precisava pegar. Assim que ele aparecesse, ele pararia e mostraria uma tela. Então, assim, são coisas que você pode incrementar dentro do seu game. Que vão ajudar bastante. Bom, pessoal. Nosso tempo tá acabando. Esse joguinho incrível vai ficando por aqui. Gostei muito da ideia. Ficou bem divertido. Fica aí a ideia pra quem tá fazendo minigames. Vocês também podem utilizar isso aqui dentro de um jogo de proporção maior como um minigame. Pra você poder completar uma fase, desbloquear uma porta. Então, são N aí as ideias, né? Que você pode desenvolver. Bom, não deixa de curtir nossa página do Facebook. Entra lá na página da Itio que tem os nossos jogos. Bem divertido também pra jogar. E tamo junto, beleza? 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 Beleza?